E aí Qual é rapaziada? O primeiro... Putz, o cara já mudou o calab... Aí, não dá o cara pela boca não, tá? Tá pra todo... Eu quando fico nervoso, cara... Isso é uma pau... Ah! 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 Não dá nada! Ah! 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 É aqui, rapaziada! Tem uns corna... Ó... Olha a pedra, olha a pedra... Secou, não! Vem lá pra sair! É, 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 é um palha, é, 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 é... Meu Deus do céu... Eu pensei... Já tava focado de um só homem... E aí, tu? As partes lançadas! Ué! Rapaz, Zé, já tava focado de um só homem, né? Mas agora é de um negócio sério... E aí, tu tá focado de um só homem, cara? E aí, tu tá focado de um só homem, cara? Primeiramente, aqui em Dubai é... 4 e meia da tarde... Vou me esconder... Fiz um eco... Vou ficar escondido aqui, ó... Eu vou tentar comer ele na bala... Aí eu recuo, mato outro na entrada... Você dá uma coronhada, por causa do ar, não... É aqui ainda, eu vi, eu vi, eu vi, tô com medo... No meio, tá entrando no meio, rasgando... Tá entrando no meio... Boa! Bora, bora Luiz, bora Luiz! O que é o tio? Serif no chão, Mussolet... Só nós três... Mas bala, bala, bala... Spike plantada... Minha autoconfiança é fraca... Nascou... Último jogador vivo... Aí nascou mais ainda... Eita, na barriga... Não, agora a gente tá armado... Com a coisa A... Não, agora a gente tá armado... Não, agora a gente tá armado... Eu tava sem ar... Eu fiz eco, os dois rabos... Agora eu vou... Não, esse eu comprei tudo... É Daltônico... Pô... Acho que Spike foi meio... Spike no chão, meio... Spike meio... Granada! Vai comer... Recarregou... Ah... Cuidado... Sage... Sai daí, Sage... Ela vai pra cima da Spike... Maquiá... É... Mas Spike tá fora... Na... Morreu... Último jogador vivo... Meu Deus do céu... Tá parando que eles vão entrar aí... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Já está um inimigo... Spike no chão... Na moral, você morreu... Ele lutou... Ele lutou... Ah, cara... Eu sei... O que precisa ser feito... Ou seja... 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 Vai vir teu pé... A Spike tava bem de longe... É só ficar de longe... Sai pra perto dela... Seja... Meu Deus do céu... Sem briga... Caralho... A gente vai virar... Eu sei... Pega ele... Vai, vai, vai... Vai, vai... Vai não... E eu... Granada! Meu Deus do céu... Desse 40... Ah... A Seja... Lá vai lá... É aqui... Pega 12... Vai, vai... Vai... Vai, Zé... Vai pra cima... Virando... Não virando... Vai os dois... Aí eu lasco o Zé... Vira os dois... Fica aí... No bomb, Zé... Vai que no chão... Resta um inimigo... Vai que tá aí... Não precisa ir pra perto... Último jogador... Morre não... Resta 30 segundos... Virou... Não virou não... Ele é doente... É que eu esqueço que a galera que eu jogo... Com TMI... Trubel... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Calma aí... É que eu sou ruim em tudo... Paixão que eu tô liso... Paixão que eu tô liso... Ropa pra ele... Vai ficar pelado... Mas dá pregosta pra ele... O LED mesmo... Lá vai fogo... Pega ele... É B... É B... É B... É B... Ele morreu... Granada... É B... É B... Spike no chão... B... Tô chegando... Juta... Esse é meu... Não ajuda não... Ficou esse... Ah... Ficou meu... Não vi... Não... 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 Rapaziada... Fica tranquilo... Não... Cê matou 3... 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 Três... Três... Não poupar... Hora... Partido... É... Bombinho já... Caralho o canal dele... O... É... Não sei ler... Não é... Zep que tem B... Tem B... Spike tá no ar... Spike no chão... Meio... Granada... Aqui... Lá vai caca... Sem cara... Acabou o reg... Vomita aí... Lá vai caca... Recarregando... Pra cima não rapaziada... Cesta um menino... Tem mais... Tá por todo lugar só... Resimulando... Hehehe... Faca aí no barco... Pega a faca... Tão vindo, Zé... Pega, pega, pega... Pega aí... Tão vindo não... Ai meu Deus... Cê é manga? Na moral, cê morreu... Ele tá atrás comigo... Acabou a barra... Tô com 5 barras, Zé... Cesta um 30 segundos... Ele não tô, Zé... Pega a faca... Tá se achando muito mal... Cê é... Granada... Cara, eu fui entrar lá... O cara tava sem água... Matou a bonteira... P*** de calucos... Aí... Só matei um... Pra deixar um... Um pra cara... F***... Meu Deus... Menos 80... Menos 80... Tá entrando lá... Tá arruchando todo mundo... Cortando... Granada... Corre com poder... Lá vai caca... Lá vai caca... Alta... Spike no chão... Meio... Resta um inimigo... Ei... Rapaz... Rapaz... Olha os caras falando que ele é hacker... Agora eu vi... Eu me deixo... Ô... Ô... Tô imortal... Tô jogando cabra... É... Acontece bastante... É não... Se você é imortal... Por que você tá morrendo? Lá vai caca... Lá vai caca... É um bom ponto... É um bom ponto, Moçanela... É um bom ponto... É... Caralho... Esse cara sabe... Esse cara sabe muito... Ninguém mata você... Eu... Pô... É... Seu isso nunca batido... Caralho... Só jogou pra humilhar... Você não matará... Meus aliados... Ah não... É... Tá mal aqui na Senai... Ê... Vai lá imortal... Vem carregar... Vem no Nini... Tô entrando... Ah velho... Por que eu não consigo atirar igual os cara cara? Tá entrando... Castão 30 segundos... Spike plantada... É que é pra causar... Ah não, não... Nossa não vai dar conta do cara... Confira um jogador vivo... Ó... Ó... Ele morreu... Tá certo... E aí também... Respira em fundo... Fiquei carregando... Seu escura... Eu não queria falar... Não velho... Eu não queria falar... Mas eu sou... Ah... Eu já sabia cara... Tá desconegado... Vou começar a matar agora... Tá ligado? Tava na cara... Negócio preparado... Quantas skills vocês querem? Tava na cara... Granada... Calma aí... Lá vai fogo... Recu... Apa... Ah... Fê... Como assim, irmão? E eu correndo... A moral... Tá sensível... Tá sensível... Último jogador vivo... Me atenceu... Spike plantado... Ah é? Onde é esse cachorro? Tem que ser... Lançando fumar... O que? O guarda... Eu vou embora... Tô zoando... Tô zoando... É... Espera aí... Ele vai passar nas bo... Ah... Matei não... Matei não... Ó Luiz... Vem cá Luiz... Luiz aqui ó... Bombinho na f... Granada... Você... Ou... ou... ou mato né... Faz o que você quiser... Spike no chão... Granada... Pegue a costa... Pegue a costa... Pegue a costa... Pegue a costa... Você... Resta um inimigo... Último jogador vivo... Meu Deus do céu... Porque ele tava junto... Tá de rodinha... Oh nooo... Batei... Spike plantado... Vai cavalo... Devagar... Sem vida... Vai de vida... Sem de nada... Começa a matar... Eu não queria ter que começar a matar... Velho... Coloca o seu caminho pra ninguém... E vai rolar a festa... Granada... Bombinho já foi... BB... B, B, B... Home tá aqui... Control HB... Spike plantado... Céu... Um jogador vivo... Acertou tudo... Última rodada deste tempo... Acertou tudo... Mas ao mesmo tempo não acertou nada... A outra ali é... Pugilista... Um atirou aqui... Esquivou... Pugilista... Lutador de bola... Ih é bugilista... Lutador de bola... Cê quer fazer a bunda... É bugilista... E... Pega ele... Seja... Vai pra aí não... Ganada... Ah eu vou guardar... Eita... Lá vai fogo... Ih... Vou entrar... Põe... Põe... Último jogador vivo... Mentira... Não... Não acabou... Ai eu perdi... Tá bem de 70 hein... Cabelo azul... Felipe Neto tá bem de 70... É o Felipe Neto... Último jogador vivo... Olha ali o cara... Ele é hack... Hack não é estante... Guarda-roupa... Hack é pequeno... Ele é um guarda-roupa... Boa... Tá de hack... Porra... Fugo... 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 Dois... Abaçou moleque... Abaçou mano... Tem que fazer alguma coisa... Troca de lado... Vem de hack... Vem de hack... Eu vendo... Rapaziada... Bora lá que eu vou jogar... O energético do pé de vocês... Pela primeira vez... Bora, 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 bora... Essa encleta então... Se tivesse algum boneco que desse... Pra fazer conta... Vou jogar energético do pé de vocês... Vou esmocar na boca da janela... As parede da... Vou jogar energético do pé... Ah vai espera um pouco... Fumaça ativa... Estimulante ativo... Pula bem... Buraneira morre... Só sobra pra mim... Recarregou... Não é nada... Ele tem uma briga... Embora... Bateira forte... Recarrega... Fênix atrás... Spike no chão... Tem dois atrás... Dois meios... Dois meios... Os dois tá bem... Oventa não... William... Calma, calma... Gasta um inimigo... Um jogador... Meu Deus do céu... Ele me viu na hora errada... Que que foi isso... Ele me viu na hora errada... Vai errar... Tatiui mudou... Ai meu Deus... Não... Pirra que ruim da p... É o primeiro em voltar... Vocês não pegam... É legítimo... É legítimo... É legítimo... Aí... Tem que dar uma pinada... Aí a gente desliga... Tem um botão... Entendi... Para que eu... Eu sou cinco... Porque minha nota sempre foi baixa... Tem que ter... Estimulante... Sai... Sai... Tem uns quatro na minha frente... A bala passa e pega na minha boca... Meu Deus do céu... Não é possível não... Eu tava atrás de vocês... Morri primeiro... Tudo lá... Zé pega minha pistola... Pega minha pistola... Vou morrer... Zé pega minha pistola... Ih... Já roubaram... Bike no chão... Último jogador de... Agora você deveria ligar o... Olha lá... É querido falar não... Preciso de ar... Coloquei o mais nítido... Para jogar valor... Já falaram merda ali ó... Muito fácil... Ah não... Bora ganhar... Para nada... Bora jogar... Poupinho já foi... Fico no ar... Fiquei carregando... Vou botar a cara... Granada... Lá vai cá... Calma... Calma... Meu Deus do céu... Vou rir... Batei dois... Mano... Você está literalmente... Ela pegou as... Cura aí velho... Tem cura aí... O cara literalou... Carguei velho... Mas... Pegando... Boa... Mano... Você literalmente pegou as costas inteiras dos caras e ninguém... Ninguém te viu... Ninguém te viu... Ninguém te viu... Essa gente leva... Incrível... Incrível... Cuidado... Oh... Tô puta... Inimigo no ar... Inimigo no ar... Spike no chão... Spike no chão... A... Inimigo no ar... A... 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 Descanse... A... Me brinde... Fiquei mais um... Espera aí... Último jogador vivo... Simulante aqui... Viu... Ative a parada... Ative a parada... Te peguei... Lava... Quer jogar pra mim ou? Tô brincando... Resta um 30 segundos... Vai pra cima... Meu Deus do céu... Fale-se no rato... 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 É uma rapaziada... É que a Bruna equipou skin no... Na arma dela... Na vandal bem feia... Aí tô tendo que jogar... Fale-se no rato... 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 É só coisa do rato... Bomba um payer nada... Fale-se no rio... Mata-se... Vai é real... Pua Rei... Agora tu vamos botar... Sai aí... Sai aí... O bomb tá limpo... Vai vai vai... Pode vir... Fale-se... Pô, aqui vem… Lá vai caixa! Lá vai caixa! É o bicho piruleta... Ai eu entrorei... values no rir... Fale-se no rato... É no fundo bomba, fundo bomba, fundo bomba, querida. Bota, pelo amor de Deus, vai pro mundo. Puxa, velho. Puxa, coberta, que que eu vou cortar? Paga a boca. Puxa, coberta, que que eu vou cortar? Larga pra mim, preciso de armas. Tu quer uma Ferrari, cara, tá bem, né? Nós tudo tem um, pô, carro, joelho. Alguém quer nervoso? Mirada, alta, puta. Granada! Da hora. Meu Deus do céu. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Entramos, entramos. Tá lá, tá lá, tá bem. Não entendi. De nada, pessoal. Resta um inimigo. Quebraram aqui, quebraram. Qual foi, cara? Ele meteu uma tosana nele. E agora, se ativaram a... Mas eu vi uns caras lá, velho. E agora? Bora, B. Eu vou sair pulando no B igual bicho pro Lê. A6. Cuidado, carinho, carinho. Espera, carinho, carinho. Espera, carinho. Espera, carinho. Tem carinho, tem carinho, hein? Oh, espero carinho. Calma, ok, filho. Eu vou amassar o carro. Lá vai. Bombinho na força. Tem carrega. Tem estimulante aqui. Tem que entrar. Vou entrar sapo, filho. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Tem... Tem que entrar pra matar? Entra comigo, entra comigo. Lá vai, porra, blá. Matei o que tava aqui, matei o que tava aqui. Alguém no lado defensor. Granada! Cuidado. Deixa ele pular. Deixa ele pular. Carregando. Ta aqui, ta aqui no jacar. Comendo, comendo. Bora, 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 bora. Jacar, cacar, cacar. Caraca, cacar. Caraca, cacar. Caraca, caraca, cacar. Caraca, caramba, cara. Tão cilpre. Cara, não vou ficar matando um purola aqui não, tá? Meio purola agora, tá? Cara, espera aí, vem cá. Eu vim não, ninguém quer ver. Não, não, espera, 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 espera. Lá vai, cara. Tá aqui no chão. Pai, eu pego tudo minha roupa. Spike no chão, a inimigo. Olha aqui, olha essas costas. Cuidado aí, rei. Ei, cuidado, não já morreu. Último jogador vivo. Caraca. Magistral. Oh, joão, pô, arra. Pulada, tá zoando contigo. Larga pra... Valeu, vence. Nanaga! Recarrega. Você não matará meus aliados! Spike no chão, meio. Opa! Tô com a Spike! Tensão mínima. Tensão mínima. Tensão! 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 Desimulante! Planta! Ah, se fudeu! Faladei! Rapaz, eu gastei toda minha economia com vocês seis. Seis, não me mata três. Eu vou puxar aqui, eu vou pular na baia que é em baú. Boa, tô puta! Tem mais um, meio. Oh, não! Cuidado, Cosco, cuidado, Cosco! Tô de ult, qualquer coisa. Pega ele! Massa ativa! Restimulante ativo! Granada! Cala aí! Opa! Pega aí! Pega aí! Vai cá! Pega aí! Pega aí! Vai plantar! Paca, 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 paca! Tava white, paca, paca, paca. Já vi lá, morreu! Tira as mar... Morreu. Melhor entregá-lo. Vou quebrar a parede dessa siexe aqui. Mas vum campasela aí vai, tá pula lá na mediante. Vamo! Estimulante assim. Ah! Você comigo! Pega aí! Humaça total da vache! Não sei gente! Não sei gente! Céu se... Meu Deus! Matou! Céu, 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 céu. Ah, Spike tá plantada! Olha, perdeu! learned Fiquei Que lindo! Eu pensei que ia dar certo! Escorro nao! Mas ele pensei que ia dar certo! Match point! Ama por que sou melhor que essa! Corria pra esses cara! Entra na sua! Na sua beija... Cora, cora! Na moral, você morreu. Fique carregando. Lá vai, cara. Fique carregando. Spike no chão. Último jogador vivo. Ai, que troca! Agora é muito feliz. Vitória dos defensores. Ajo uma de curta, velho. Fique carregando.